The Rap DJ Feroz Menino sonhador Que no mundo parou Não perca a fé, não para de sonhar E dentro só Jesus pode te transformar Menino sonhador Que no mundo parou Não perca a fé, não para de sonhar E dentro só Jesus pode te transformar Escolha as erradas eu fiz, mas tô arrependido Eu conto o dia, conto as horas pra sair desse presídio Minha mente tá conturbada, o meu coração também Não quis puxar o gatilho, mas isso foi além Perdão meus pais, perdão Deus por tudo que fiz Quero sair daqui de dentro e um dia ser feliz Ter meu carro, minha casa, minha esposa, meus filhos E uma boa profissão De joelhos implora de Deus, esta minha oração Menino sonhador Que no mundo parou Não perca a fé, não para de sonhar E dentro só Jesus pode te transformar Menino sonhador Que no mundo parou Não perca a fé, não para de sonhar E dentro só Jesus pode te transformar Amigo, não esperava ver você trancado Quando me contaram, fiquei decepcionado Agora não adianta chorar Você não pode mais lamentar Se ajoelho e peça a Deus Diga a todos que se arrependeu Sua família Espera aqui fora Não perca a fé, não para de sonhar E dentro só Jesus pode te transformar A vida é feita de escolhas Muitas vezes fazemos a escolha certa Em outros momentos fazemos a errada Mas olha, Deus amou o mundo de tal forma Que deu teu filho por amor a você E não importa o que você fez ou deixou de fazer Mano, ele te perdoa e te ama Mago, Ricardo, Leleu, Batata, Nenê, Boquinha, Galego, Baiano, Paulista, Pinho, Ninho, Carioca, Bode, Cago, Cabeça, Quega, Nigo, Fofão, Quequeu, Lula, Pinho... São várias histórias, vários nomes Mas Deus tem um propósito para cada um de vocês Menino sonhador Que no mundo parou Não perca a fé, não para de sonhar E dentro só Jesus pode te transformar Menino sonhador Que no mundo parou Não perca a fé, não para de sonhar E dentro só Jesus pode te transformar